O que o alto da terra, pregue que a vida emprestar, mistério, mistério os mil que desenterram, quem não cuida de si que a terra é, que o alto vem por afamar, amém. É quem me assiste ao desvelar Da morte ao ar não desafia Quem do mundo a mortal ou cura A vontade de Deus sagrada Firmar-lhe a vida em alta perda A voz é nós aqui dobrada Já sei que a flor da flor bozou Será o fim desta jornada Firmar-lhe a vida em alta perda Amém 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 Amém. 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 Amém.